Meus amores, tá eu aqui de novo e agora eu vim mostrar os utensílios de cozinha. Meus amores, eu vou começar por essa porquinha linda, que eu me apaixonei. Também presente, não é? Fofa! Ela é muito fofinha. Gente, o acabamento dela é perfeito. Perfeito, perfeito mesmo. Trabalho ótimo. Também, né? Precisa ganhar, né? Tem que agora ajeitar as pessoas. Pronto. Também comprei esse kitzinho, que é o de pato-bolo. Muito chique. Pão duro, né? Que fala. Também comprei esses. Esse aqui foi o que eu coloquei pra decorar. Eles são pequenininhos. Achei muito lindo eles. Também comprei esse funil. Mas, na realidade, eu já tinha comprado há alguns dias, já tava aqui em casa. Essas bacinhas pequenininhas. Também já tava aqui em casa, mas comprei recentemente. Comprei esse daqui, que é o trituradorzinho. Achei ele muito fofo. Muitas pessoas dizem que ele é ótimo. Facilita muito a vida, né? Essa garrava de café. Ela é da grande, ó. Também. Eu adorei a cor dela. Muito boa. E o de detergente. Eu tirei o adesivo daqui. Eu vou mandar fazer umas etiquetas. Achei lindo. Gente. Comprei também o kit de gafos. Só que quando eu abri, ele veio assim, ó. É por eu ter aberto já, eu não podia trocar. Não prestei atenção, ó. Veio tudo assim. Fiquei tão triste com isso. Mas, fazer o que, né? Depois eu compro outro. Dá pra usar os primeiros desse. Tá vendo? Que triste, ó. Tudo apagado a cor dele. E vai ser esse mesmo. Esse daqui eu também já tinha. Mas, comprei recentemente também. Que é o de colocar leite. Gente. Também o meu de bambu. Que é assim os três, ó. Também comecei a decorar ele. Tô arrancando esse papel aqui. Que chato. Que tô tentando tirar ele. Não sai de jeito nenhum. Eu também achei lindo ele. O bambu. Eu comprei também esses. Que é o de sal e o de palito. Esse kitzinho meu aqui também. Eu sou apaixonada por ele. Eu sou doida por ele. Ah, não. Não deixo ninguém usar. Eu também já tinha ele. Da farinha. Esse também eu já tinha. Esse potezinho. Gente, esse kitzinho aqui, ó. É o lixeiro. Tem esse aqui, esse aqui. Só que eu optei em comprar o do detergente. As bacias. Ó. São três. Material. Acho muito bonzinho também o material delas. Tem esses. Que é o de mantimentos. Eu também já tinha. Ó. Também comprei os rolos. Porque como eu trabalho com lanche. Eu vou trabalhar lá com lanche. Então eu preciso deles. Essa xícara aqui eu também já tinha. E esse escorredor. Meus amores. Quem gostou. Do vídeo. Dá uma curtidinha. Se inscreva no meu canal. E ativa o sininho. E beijo. Tchau, tchau.